muito bom dia turma como é que estão todos vocês começando mais um vídeo aqui para o canal roger tá aí desmontando de alfiltro de ar pra que roger fazer uma limpezinha fazer uma limpeza pré-desmontagem né goate ano 2000 não que ano é cigano 97 98 97 98 por aí retífica de motor completo olha o estado do motor é babando o óleo por tudo né que também olha aí mas pensa no gol que tá queimando o óleo já chegou aqui acendendo a luz do óleo aí eu cheguei aqui olhei no escapamento olha aqui olha na traseira do carro aqui ó isso aqui ó isso aqui é óleo tá guspindo aí olha aqui ó é óleo gente o carro tá guspindo óleo pelo escapamento olha só tá vendo essas manchinhas aí ó é óleo óleo é isso aí olha agora o boleto tá bonito mas de resto é isso aí que eu compro atrás disse que ele passou uns perrengues aí mas agora vai correr atrás e deixar tudo zerado né isso é normal gente todo mundo tem altos e baixos então não vamos julgar ninguém aqui né vamos simplesmente fazer o serviço deixar esse gol zerado assim como ele merece motor até é um motor fantástico então galera já começamos a desmontagem do nosso gol bola aqui né nosso não do cliente roja tá preparando ali a cama para largar as peças já suspendemos o carro em cima de cavaletes vamos começar a desligar a bateria tirar radiador tirar toda a parte elétrica do carro ali tirar os coxins protetor de cárter e depois puxar o motor completo de dentro eu tiro esse motor em mais ou menos uma hora e meia duas horas vamos cronometrar o tempo aí do zero e meia né vai ter aposta não não no máximo um desafiozinho no máximo um desafiozinho então tá então vamos ver quanto tempo ele vai levar para tirar esse motor aí eu acho que vai levar o dia todo é isso aí turma roger já está aqui ó com o nosso motor até quase fora já ligou todas as mangueiras todas as fiações vai tirar os cinco parafusos que prendem o motor ao câmbio já soltou os coxins e logo logo nós vamos entrar com a nossa ferramenta aqui da Bovenal foi o equilibrador de motores ele é como é que é nivelador de carga né isso mas olha aí cara o cara tem a própria maleta dele tá show essa maleta cara show essa maleta mesmo as catracas são de cromovanádio e as ferramentas chaves são de aço carbono cromado né é muito bom essas ferramentas aqui pô cara tu já tá pegando a minha maleta também tá lá mas olha que diz que sem vergonha cara já não cara já não tem a tua Miley vai pegar a minha também é que a tua tem as ferramentas que eu preciso mais exatamente por isso que a gente comprou duas maletas uma de 148 peças e uma de 110 peças isso ajuda bastante a oficina que que acontece aqui ó aqui tem umas chaves que lá não tem e lá tem tem umas que aqui não tem ou tem não deixa eu só lembrar aqui tá peraí deixa eu lembrar uma coisa que aqui tem que lá não tem aqui ó essa extensãozinha mais curtinha ó tá vendo aqui tem uns alicates armais que aqui também não tem né aqui não tem alicate corte ela tem alicate corte a extensãozinha lá é um pouquinho menor já ajudei algumas situações aqui é um pouquinho maior aqui nós temos três tamanhos de catraca e lá nós temos dois tamanhos de catraca e são emborrachados são boas eu prefiro mais essa que o roger prefere mais essa que é cabo de metal mas tudo funciona e aqui nós temos uma série de cachinhos mais alongados ó ó roger deixa eu soltar aqui roger vamos ter que botar esse aqui no lugar aqui ó peraí e aqui ainda tem esses bits ó pronto a 148 peças o cabo aqui é fixo ó e a 110 peças o cabo aqui ele é catracado então algumas diferenças aí por isso eu optei em pegar as duas maletas tá essa aqui agora é minha que ela lá é do 06 e aquela outra também é minha foi eu tenho duas maletas só tem uma cara eu uso as tuas também danado que coisa cara e aí 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 Olha aqui uma coisa bem louca. Deixa eu dar um zoom ali. Tubo de admissão do quarto cilindro totalmente lavado. Provavelmente o bico aberto. Aqui normal. Aqui mais sujo que o normal. Pouco combustível. E aqui um pouco mais de combustível. Provavelmente vão ter uns bicos bem empupidos aí. Aqui nessa parte, vamos ver se a gente pega lá. Olha o tanto de carbonização que tem aí no antichamas do carro. O vazamento é geral por tudo. Nossa senhora. Muita coisa. Muita coisa suja. Deixa eu passar pro lado de cá aqui. Agora a gente vai ver o pior de tudo, né? Deixa eu ligar uma luz. Olha aí, Torão. Olha o tanto de carbonização no escapamento, ó. Isso aí tudo é óleo queimado. Vamos pegar o próximo aqui. Aqui. Carvão. Carvão. Olha a parede de carvão que tá ali, ó. A parede de carvão. Aqui também. Deixa eu pegar essa corrente aqui e tirar de cima. Aqui, ó. Carvão pra caramba. Ali. Pronto. Focou. Focou. Pronto. Carvão demais. Carvão demais. Carvão demais. Carvão. Não é à toa que tá um jubuspino óleo pelo escapamento. Olha aí, Torão. Estamos montando esse carro aqui. Diretamente na girafa, né? Porque daqui já vai direto pra retífica, né? A gente não vai nem perder muito tempo aqui desmontando o parcial dele. Por quê? A gente sabe que aqui não presta mais nada, tá? O motor tá sendo aberto pela primeira vez. É tudo original ainda. Tá? Então, aqui vai lá pro Jairão lá da Projeto. O Jairão vai dar aquele talento pra nós. Olha aí como é que tá isso aí. Quebrando a junta, né, Roger? E o retentor como é que tá? Duro? Nossa senhora, cara. Gente, olha aqui, ó. A junta da tampa de válvula aqui, ó. Isso aqui é uma junta, tá? Não era. É. Não era. Olha só. A junta. Isso aqui era uma borracha, ó. Ela quebra. Um problema de todo AT, tá? Vou mostrar um problema de todo AT. A tampa de válvula aqui em cima, ela é presa com três parafusos redondos Volkswagen. Aqui é bonitinho, né? O corpo é grande. A rosca é muito fininha. E depois de muito tempo encravado, sempre quebra, cara. Esses três parafusos sempre vão novos. Não tem o que fazer. Aqui, ó. É essa tampa aqui, ó. Depois de um motor que rodou tanto, tem tanta borra e coisa, cara. Pra mim não é novidade nenhuma. Isso aqui, ó. Eu quebrei já vários isso aqui, tá? E isso aqui já sempre entra no orçamento. Que é um parafuso barato. O único trabalho é tirar essas pontinhas quebradas aqui de dentro. Agora, geralmente, tá tirando as flanges, tá? E o virabrequim tem... Ó, não tem cavinha. Ótimo, não tem cavinha. Então o vedador vai vedar. Como é que é, Roger? Tava pensando que ia passar trabalho lavando essas peças. Não, cara. Não, isso aqui vai tudo para banho químico. Nada vai ficar aqui. Mano, pensa na escova. Olha aí, turma. Essa é a bomba de óleo do AT. É uma corrente que toca ali. Essa bomba de óleo é praticamente eterna, né? Mas vai entrar uma nova aqui. Não vamos economizar por bobagens aí, tá? Como é que funciona aqui? A bomba de óleo toca. Ela vem, entra aqui. O óleo sai aqui. Entra na flange. E a flange empurra aqui para dentro da galeria. E vai lá para cima. Voltando aqui, turma. Uma coisa me chamou a atenção. Olha o que está escrito no bloco aqui, ó. Cofap. Tá? Muito interessante isso aí. Eu não tenho informação sobre isso aqui. Se a Cofap fabricava esses blocos ou não. Eu vou me inteirar dessa informação. E nos próximos vídeos aí, a gente vai desvendar esse mistério com vocês, tá? Isso aqui eu realmente não sei. Bom, galera. Está aqui. Não vou tirar pistão de dentro. Isso aqui o Jair vai fazer lá para nós, né? O Jair tem todo esse zelo aí para os clientes. Quero mostrar aqui para vocês uma coisa. Olha esse cilindro aí, ó. Limpinho. Aqui, jamais. Olha aquela válvula aí enferrujada, ó. Esse carro já estava consumindo água também, tá? Essa ferrugem aqui que a gente vê. Olha aí. Agora sim dá para ver melhor, ó. Essa parte limpa aí, ó. Isso aqui já é uma junta de cabeçote indo para os belalels. Olha ali, ó. Bem ali. Ó. Onde está queimada já junta ali, ó. É, turma. Nunca é só o que parece, né? Fazer o quê? Então, esse aqui vai dar geral. Vai fazer tudo, tá? Bloco também vai dar geral. A gente estava olhando aqui. Esse bloco já foi aberto. Tá? Você pode ver que tem uns riscos ali dentro. Tem uma luz aí, mancha? Deixa eu tirar uma lanterna. Pega uma lanterna para nós aí. Esse bloco aqui já foi aberto. Foi trocado anéis desse motor já. Tá? A gente achou que o bloco era original ainda. Isso aqui, ó. Olha lá, ó. O pessoal dá aquela riscadinha com uma lixa ali. E taca fogo, né? Olha esse aqui, ó. Está espelhado. Aqui passando óleo. Aqui passando muito óleo. Passando óleo. Aqui bem espelhado. Olha já, ó. Queimado. A parede ali é bem deformada. E aquele lá passando muito óleo, tá? Então, é isso aí, turma. Pode segurar a luz aqui, Roger. Tá, vamos pegar aqui. Virar aqui o bloco. Deixa eu virar aqui com a mão. Olha o tanto de borra aqui dentro. Ilumina aqui desse lado aqui, Roger. Pessoal vê aí. Nossa senhora, gente. Nem eu tinha visto ainda embaixo. Não tinha visto ainda, né? Olha o tanto de craca. De borra. Que está aí, ó. Amém. E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo da desmontagem do motor AT, desse Gol aqui, já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto. Tira suas dúvidas nos comentários. Quer fazer um orçamento? Na descrição do vídeo tem nosso e-mail. Você vai lá, entra. Vai botar lá. O ano do seu carro, o modelo que você gostaria de fazer. E por favor, diga de onde você é, né? E um breve texto, por favor. Nem todos os e-mails eu vou conseguir responder. Beleza? Porque é muita coisa, tá? É muita gente pedindo, tirando dúvida, criando torque, criando aperto, né? Com o computador peça, não sei o quê. Alguma coisa a gente vai respondendo, tá? Então é isso aí. Golzinho. Próximo vídeo a gente vai trazer o motor lá do Jairo. Já tudo retificado, bonitinho. Montar, deixar funcionando. Vai ficar chuchu, beleza, tá? Quer ficar por dentro do que acontece aqui na oficina no dia a dia? Na descrição do vídeo tem o meu Facebook, que é um pouco inativo, mas tem muita coisa lá. Você vai ser notificado. Se você não for notificado pelo YouTube, vai ser notificado pelo Facebook dos novos vídeos saindo. Mas quer ficar sabendo o que acontece realmente, em hora, real, real, que acontece todo dia? Segue o meu Instagram. No meu Instagram você vai saber tudo o que acontece aqui dentro da oficina, tá? Ele é o nosso dedo duro da oficina, né, Roj? O Roj sempre bota bom dia pra cima no final do vídeo lá, né, cara? Que mania, Fê. Ó lá, ó, de novo, pronto. Ó, vídeo passado eu te zoei pra caramba lá, cara. Vai lá ver. É, quem não viu o vídeo passado, clica aqui em cima, corre lá, assiste. Já se inscreve no canal, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!